Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, sou o Bolinha, faço lives de Blast lá no Twitch, tô trazendo conteúdo aqui no YouTube também. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a galera que comentou no último vídeo, lá no Guia do Prist, eu confesso que realmente teve alguns erros, peço humildemente desculpas, eu também não manjo muito de inglês, então é normal ter alguns erros. Prometo estar melhorando pros próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês um Guia do ADG do 28, a DreamScale Ruins. Tanto pra quem já tá nesse nível e quer fazer ADG, mas não sabe como, quanto pra quem tá chegando agora também. Eu também tenho que agradecer nesse vídeo, a Kubis e o Belfegor, que estiveram me ajudando aí, se disponibilizando, pra fazerem algumas runs comigo, pra poder gravar os 3 boys número 2, que eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo. O boys 1, ele tem alguns ataques, como o ataque frontal e lança, onde mais perto do boys, mais dano você toma, e quanto mais longe, mais espalhada as lanças ficam, fazendo com que você tome menos dano. Outro ataque também, é as tacas no chão, onde ele prende todo mundo, fazendo a mecânica de apertar o botão na hora certa. Logo após isso, ele vai jogar várias bolas de fogo na direção de quem estiver com o agro dele. Quanto mais longe você estiver, mais fácil de desviar é, porque essas bolas de fogo vão se espalhando. Caso você falhe na mecânica de DPS dele, vai ficar com um debuff, onde basta você ficar longe do seu amiguinho, porque senão vai ficar ticando dano nos dois e vão acabar morrendo. Além disso tudo, conforme o boys vai passando o tempo, a área vai fechando, então não fique no fogo, ou você vai morrer. O que é isso? O que é isso? O Boss 2 pode vir de três formas, berserker, veneno ou alma. Qualquer uma dessas formas é necessário que alguém seja pegando o shield no meio para que fique o Boss agrado nessa pessoa. O Boss Berserker é simples, porém pode ser muito chato se sua PT tiver pouco dano, por conta do shield que ele fica, onde vocês devem quebrar o shield para conseguir dar dano nele. Além disso, ele também fica jogando machado pelo chão, deixando áreas onde fica caindo machado, então não fique em cima dessa área ou você vai tomar dano. O Boss de Veneno é o mais simples. A única coisa que ele faz é um certo momento onde ele fica imune, vai para um canto e fica cuspindo veneno em quem está marcada. A pessoa que está marcada deve ficar com o canto correndo veneno e quem está sem a marca fica no canto oposto, colado perto do Boss para não tomar as cuspidas. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau O Boss da Alma, eu particularmente acho ele o mais difícil Porque além de ficar sumonando mãozinhas no chão que vão te dar slow e dano Em determinado momento ele vai fazer uma mecânica onde vão vir vários sapos andando Nessa hora sua PT deve focar em um sapo e destruir ele Porque se não destruir vocês vão acabar ficando na área de veneno e vão morrer Porque é muito dano e realmente não tem como tancar Ele também costa umas bolas azul Onde eu particularmente nunca tomei muito dano Mas na dúvida desvi Mas na dúvida desvi Mas na dúvida desvi O Boss 3, assim que você inicia ele, ele vai dar um ataque ao E com uma mecânica de minigame de apertar o botão na hora certa Ele também possui um ataque ao E, onde ele vai estar dando um ataque dentro e fora Caso você erre, vai estar aparecendo um minigame de sequência de botões pra você, bem simples Ele também, em determinado momento, vai utilizar um raio em alguém aleatório da PT Essa pessoa não deve ficar perto das outras, porque senão vai acabar passando dano pras outras pessoas Esse raio não dá dano em quem for atingido, só dá dano se você estiver perto de alguma outra pessoa A mecânica de DPS desse boss é um pouco chata Vai vir uns furacões, onde você não deve tentar tancar de maneira nenhuma Porque você vai tomar HK E caso ela fale, o boss vai se curar Ele também possui um ataque ao E, onde ele vai dar uns pilares de água, bem simples de desviar Fora isso, ele tem algumas plantinhas na sua sala chatas que ficam te empurrando E por último, mas não menos importante, ele tem um ataque ao E de raio Que pega na sala toda, onde no modo berserk ele vai dar HK na sua PT Então tenha bastante dano para que ele não entre no modo berserk O que eles dizem para mim? Bom, por esse vídeo então é isso pessoal Se você gostou, pode estar deixando seu like aí Deixe nos comentários caso você queira também guias de outras DGs Semana que vem, pretendo estar trazendo um guia para vocês A DG do Dragão Aquela DG do level 32 Ela é um pouquinho mais difícil que essa, mas nada muito complexo É isso então, valeu A DG do Dragão A DG do Dragão A DG do Dragão